Oi gente, boa tarde. Vamos mais uma história de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, bora lá. Durante anos, seu Wilson frequentava aquele restaurante no centro da cidade. Chegava quieto, era servido sempre o mesmo cardápio, pois todos já o conheciam há 15 anos. Sabiam dos seus gostos, dos seus costumes, vinha todas as noites jantar por voltas das 6 horas da tarde. Quase sempre, Magalia Garçonete, sorrindo, vinha atendê-lo. Suas amigas diziam que ela era muito paciente, pois o Sr. Wilson era aquele cliente chato que mal trocava duas palavras com as atendentes. Porém, Magali já estava acostumada, sempre sorrindo, lhe recebia, conversava com ele, mesmo sem ele responder nada. Sabia-se pela boca dos outros que o Sr. Wilson vivia sozinho, que tinha dois filhos que moravam em outro país e que raramente o visitavam. Magali vivia com sua mãe adoentada e trabalhava para pagar aluguel e no sustento da casa. As gorjetas que ganhava guardava, pois sonhava fazer faculdade assim que conseguisse ajuntá-las. Rara era as vezes que o Sr. Wilson perguntava de sua vida e só então demonstrava uma certa curiosidade. Magali nem sempre se dava ao trabalho de namorar, porque tinha em mente o objetivo de cursar a faculdade e sua mãe, por sua vez, também necessitava muito da sua atenção. Naquela noite, o Sr. Wilson não apareceu como era seu costume. Magali até sentiu sua falta, ficou preocupada, se perguntando o que teria ocorrido. Será que ele adoecerá? Será que acontecerá alguma coisa? E assim transcorreu nos dias seguintes, sem notícia alguma. Porém, ninguém sabia ao certo aonde ele morava. Pois até passou pela cabeça de Magali procurar saber do velho senhor, pois ninguém sabia ao certo onde era sua casa. Passou-se um mês sem notícias do velho cliente. Porém, naquele dia, assim que Magali chegou ao serviço, o gerente mandou chamá-la. Pois, segundo ele, tinha um senhor procurando-a no salão e queria falar-lhe. Apreensiva? Ela se dirigiu para lá e viu um homem dos 45 anos, muito bem vestido, aguardando-a com ansiedade. Ela ficou curiosa, pois não o conhecia, nem sabia do que se tratava. Assim que o cumprimentou, o homem se apresentou como advogado do senhor Wilson. E deu-lhe a notícia que lá no íntimo ela já esperava. Disse que ela havia falecido fazia 15 dias e que a incluíra em seu inventário. Magali ficou de boca aberta, sem saber o que falar, pois o velho homem, de pouca conversa, não demonstrava realmente como era. Porém, o que ela não sabia é que com aquele sorriso que ela recebia todos os dias, fazia uma grande diferença para alguém tão solitário quanto ele. Assim que ela se recobrou da triste notícia dos fatos, o advogado lhe explicou como tudo se passara. Sr. Wilson, na volta para sua casa naquele dia, tiveram mal súbito e os empregados socorreram ao hospital onde permaneceu 15 dias internado. Ele vendo que poderia vir a óbito, chamou seu advogado, deixando tudo encaminhado. Tal não foi a surpresa de Magali, pois nem sabia que ele tinha empregados. Deixou para cada empregado, que o serviu por muitos anos, uma bela quantia estipulada, deixando-os amparados. E para ela, sua garçonete, sorriso, assim como ele se referiu ao advogado, deixou-lhe a mansão que morava, pois sabia que ela pagava aluguel. E ainda algumas ações e uma bela soma de dinheiro que a ajudaria para que ela estudasse. E não precisaria mais se preocupar com o trabalho. Para seus dois filhos, deixou algumas fábricas lá mesmo no país que eles moravam. Magali nem sabia como agradecer, afinal, nem sabia quem era aquele homem sistemático. Porém, pelo que se via, tinha um coração gigante, mas jamais pensou que aquele homem simples era um milionário. As amigas de serviço, ficou uma lição, que devemos tratar todos bem. Afinal, o que para muitos não era nada, para esse senhor, tinha feito grande bem. E ele soubera recompensá-la. É isso aí, pessoal. A história de hoje é essa e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhem, deixem seu like e comentem aí. Até a próxima história. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus